Música Bem-vindos ao Chupé do Preto Especial e nesse programa eu vou fazer um programa um pouco diferente algo que eu ainda não tinha feito, que é o perfil de uma personalidade de um personagem do editorial brasileiro de quadrinhos que é o Rodolfo Zala ele é um desenhista argentino mas que viveu boa parte da sua vida no Brasil e tem muitas obras foram lançadas e morreu em junho do ano passado, de 2016 e esse ano ele é homenageado no dia do quadrinho nacional que foi dia 30 de janeiro, na última segunda-feira e é homenageado em vários eventos que estão acontecendo no Brasil inteiro inclusive aqui em Campinas, a quarta semana do quadrinho nacional o Rodolfo Zala ele vai receber, na verdade já está ocorrendo uma exposição bem legal com arte dele e arte sobre ele, arte com caricaturas e tal e alguns artistas mais recentes fazendo releituras dos personagens e da obra desse autor e além disso, nesse sábado, dia 4 de fevereiro também na biblioteca municipal aqui de Campinas, do centro de Campinas, atrás da prefeitura que é onde estão as exposições a gente vai ter uma feira de quadrinhos como teve nos últimos 3, 4 anos, na verdade essa é a quarta edição uma feira de quadrinhos com autores da região, que moram próximos aqui de Campinas e duas conversas não são painéis, são mais rodas de conversa com várias pessoas famosas desse meio quadrinístico brasileiro uma discutindo o terror a trajetória do terror no quadrinho brasileiro e outra sobre o que está acontecendo no quadrinho contemporâneo então quem estiver passando por Campinas, quem morar aqui reserva um horário entre 2 e 8 da noite 2 da tarde e 8 da noite no sábado, dia 4 vai ter essas rodas de conversa bem o dia do quadrinho nacional, só para fazer uma breve introdução ele é também dia 30 de janeiro por causa da primeira publicação de quadrinho brasileira que é do Inhoquim um personagem criado pelo Angelo Agostini foi lançado lá em 1869 foi no dia 30 de janeiro e aí optou-se por essa data ser a data comemorativa e bem, quem quiser saber um pouco mais sobre o Angelo Agostini pode clicar no link que eu vou colocar aqui na parte de baixo, na descrição do vídeo que dois anos atrás na segunda semana do quadrinho nacional aqui de Campinas o Bira Dantas fez uma palestra bem legal falando sobre essa outra personalidade dos quadrinhos brasileiros que é o Angelo Agostini então, acho que vale a pena clicar e assistir para conhecer um pouco mais da nossa produção nacional mas vamos lá quem que ia usá-la? como eu disse, ele é um argentino ele nasceu em 1931 lá em Buenos Aires ele fez o curso de arquitetura mas no fim optou-se por ir para o desenho industrial e depois o desenho técnico e começou a desenhar quadrinhos porque na verdade era o que ele gostava mesmo as primeiras revistas que ele desenhou profissionalmente foi nos anos 50, em 1953 principalmente com Poncho Negro e Patoruzito alguns anos depois em 1963 teve uma crise econômica bem forte na Argentina ele acabou mudando para cá, para o Brasil começou direto a trabalhar no jornal Última Hora ele fez alguns personagens em tiras de jornal do próprio jornal mas eles eram muito similares para não dizer que não eram plágios de personagens como o Fantasma e o Tarzan os personagens chamam Targo e Escorpião para evitar uma possível e provável processo o Rodolfo Zala resolveu pegar como ele pegou esses personagens para trabalhar fez umas alterações e conseguiu colocar uma identidade própria nesses quadrinhos e uma das coisas que ele já começou a colocar são alguns elementos de terror como monstros tem uma história até sobre com formigas gigantes um filme dos anos 50 talvez homenageando o filme dos anos 50 mas são elementos que ele já estava já estava inserindo na sua obra em 67 junto com Eugênio Colonesse um amigo dele ele fundou o Estúdio de Arte de Tracinho Arte vai durar o estúdio vai durar só dois anos mas vai marcar o autor de forma a ele retomar essa ideia nos anos 80 e aí eu chego lá que é basicamente a parte principal a maior marca do Zala foi nos anos 80 mas ainda em 67 ele trabalhou com Wester trabalhou com quadrinhos de guerra ele fez começou a ilustrar material didático um deles que ele ajudou a ilustrar a história do mundo em quadrinhos que foi publicado só em 78 e era da de uma produtora da editora La Russie La Russie a mesma da enciclopédia uma editora francesa foi publicado foi uma publicação internacional nessa mesma ideia ele acabou fazendo uma história da história em quadrinhos da história do Brasil também foi publicado nos anos 70 no final dos anos nesses anos 60 70 ele vai trabalhar para outras editoras além desse trabalho mais pontual ele tem quadrinhos publicados pela Gap pela Abril personagens próprios personagens de terror ou personagens da Hanna-Barbera o Zorro ele tem uma ampla uma ampla gama de de personagens e gêneros que ele vai trabalhar nesse nesse período nesses 20 30 anos de 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 serviço nos quadrinhos e aí ele vai ganhando importância o nome dele vai ficando cada vez mais importante nos anos 80 ele retoma o nome do estúdio de arte e cria uma editora que começa a publicar dois quadrinhos de terror que vão ser os principais publicações brasileiras de terror acho que até hoje é uma tirando as publicações que vem dos Estados Unidos ela como produto nacional ela é a principal que são as revistas Calafrio e Mestres do Terror são historinhas são álbuns de histórias curtas que foram duraram até 1993 quando a editora ela ela acabou se se desmanchando no fim esse fim da da editora de arte foi bem traumático para os fãs deixou vários órfãos mas o Zala e o Zala acabou se afastando um pouco dos quadrinhos ele trabalhou muito por publicidade e algumas coisas bem pontuais além de republicações do material dele de uma ou outra editora acho que a ópera gráfica teve uma publicação em 2002 e algumas algumas coisas bem pontuais eu sei que ele trabalhou fez a biografia do Chico Xavier para para Ed Ouro já em 2009 uma biografia do Lula para a editora Savad em 2010 em 2011 a história o Calafrio volta pela editora Cluck foi uma um lançamento super legal que é uma editora pequena começou a relançar os quadrinhos da Calafrio eles duraram era quadrimestral e durou só 12 números mas já foi um revival bastante emocionante para quem acompanhava na época e para quem gosta de quadrinhos de terror é legal que o Zala além de ser o editor na época da Calafrio dos anos 80 todas as edições as 52 elas tinham quadrinhos do Zala e nessa nova encarnação da revista o Zala volta com novas com novas histórias ainda mantendo todas as edições tem pelo menos uma história se não mais do Rodolfo Zala em 2011 a editora Calaco ela lança uma compilação de histórias de guerra do desenhista em 2013 a Calaco também lança dois álbuns que vão compilar histórias de zumbis e outros tipos de monstros do autor em 2012 foi em 2012 deixa eu ver em 2012 a Zarabatana lança esse álbum eu fiz a review dele no Tapioca Mecânica nessa semana também por causa do evento da semana do quadrinho nacional e tem a compilação de oito histórias do Zala e dentre elas foram republicações as sete primeiras e uma delas a última foi uma história original inédita original todas são mas é uma história inédita do Rodolfo Zala também com o sempre com o Drácula como personagem principal essa última história ela é até interessante porque ela vai pegar a última adaptação de um capítulo do Drácula do Bram Stoker que foi retirado da versão final e foi só inserido depois essa curiosidade a mais que é um capítulo que não existe no livro original do Bram Stoker mas que foi escrito por ele foi retirado por questão editorial lá no século XIX bem infelizmente como eu falei no início do vídeo Rodolfo Zala ele morreu em junho de 2016 ele tinha 84 anos há um mês de fazer 85 anos ele deixou esse legado enorme do horror em quadrinhos brasileiro influenciando vários autores nacionais até internacionais e que agora está sendo homenageado nessa semana inclusive ele foi homenageado no prêmio Ângelo Agostini que ocorreu foi nesse no final de semana anterior e é uma pessoa um autor artista bastante importante para o quadrinho nacional aqui só para vocês verem um pouco do traço do traço dele de histórias mais antigas sempre em branco e preto e aqui esse desenho mais mais recente do da adaptação do do Bram Stoker bem eu queria fazer um vídeo pequeno eu só queria fazer um vídeo para mostrar para falar um pouco sobre esse esse autor esse desenhista que marcou bastante o mercado nacional o estilo de desenho nacional e que infelizmente morreu mais ou menos recentemente morreu ter conhecimento dessas outras pessoas que não são os artistas da Marvel artistas da DC que já tem seu destaque bem grande é um é um cara que trabalhou no mercado numa época onde os quadrinhos nacionais quase não existiam teve uma revista que foi publicada durante mais de 10 anos que marcou uma duas gerações inteiras e que influencia até hoje os quadrinistas atuais vale a pena ir atrás são revistas essas mais mais recentes elas não são tão difíceis de se encontrar essa aqui eu encontrei eu comprei na na FENAC faz um ano um ano e pouquinho por exemplo e eu vou se eu encontrar alguma algum link de compra eu coloco aqui embaixo pra vocês irem atrás e bem o vídeo eu vou ficando por aqui pra não ficar mais longo do que ele já ficou espero que tenham gostado venham na semana do quadrinho nacional as exposições vão ficar durante o mês de fevereiro inteiro na biblioteca atrás da prefeitura e sábado agora dia 4 das duas às 8 da noite vai ter o evento com roda de conversa uma roda de conversa duas rodas de conversa e a feira de quadrinhos eu vou estar lá vou tentar filmar o máximo que puder pra depois subir aqui pra quem não puder participar pra quem é de longe e quiser e quiser assistir ou pelo menos ter um gostinho do que foi discutido no nesse sábado mas pra quem puder compareça que vai ser bem legal e de qualquer forma procurem os quadrinhos nacionais como eu sempre gosto de mostrar mas procurem os quadrinhos nacionais também antigos que são muito bons tem toda uma trajetória bem grande de produção nacional que a gente precisa descobrir redescobrir e continuar sempre caçando isso isso aí tem que estar sempre claro pra gente além do que a gente já gosta que são os quadrinhos os quadrinhos importados Marvel, DC que eu sei que muita gente compra que acompanha o canal compra então bem é isso sem mais enrolação obrigado por terem assistido curtam o vídeo assinem o canal comentem falem o que vocês acham do quadrinho nacional do quadrinho de terror veem sugestões para os próximos vídeos e a gente se vê no próximo no próximo programa bons quadrinhos